Ontem aqui no JL2 falamos do desperdício de água no estado que segundo o Instituto Trata Brasil por dia seria suficiente para atender mais de um milhão de pessoas. Aí hoje a gente volta a falar do assunto com esta imagem aqui, olha só, uma adutora que fica bem ali na esquina da Avenida Fernando Guilhom com a travessa Doutor Moraes no bairro da Cremação. Mas não se trata de um vazamento, foi um grupo de moradores que abriu o registro da tubulação e produziu essa cena lastimável, lamentável de desperdício de água, água tratada. Bem em nota, a Cozampa informou que esse tipo de manobra irregular pode interferir diretamente no abastecimento das casas, além de gerar riscos de acidentes.